O falecimento vai até as 11 horas da manhã, depois acontece o deslocamento até o cemitério São João Batista em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Lá vai acontecer um velório até as 4 horas da tarde, quando então será o sepultamento. Esse velório, em princípio, seria fechado para a família, mas agora vai ser aberto a todos aí que tiverem interesse em se despedir, né, como você bem disse, desse eterno presidente do Vasco, sem dúvida o dirigente mais icônico da história do clube, que faleceu ontem aos 74 anos, vítima aí de complicações ocasionadas por um câncer no cérebro. Como eu falei, agora aqui dentro acontecendo a missa, muitas pessoas familiares, amigos, muitos admiradores, também por aqui o presidente da CBF, o presidente da Fergie, enfim, já passaram por aqui, por exemplo, o técnico Zé Ricardo, outras personalidades do mundo do futebol, enfim. Muitas pessoas vindo se despedir de Eurico Miranda. A gente vai seguir por aqui acompanhando nessa celebração e depois vamos para o cemitério São João Batista, trazendo mais informações aqui nos canais Fox Sports.